Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao EFSA Reviews. Meu nome é Fabrício de Castro e hoje nós preparamos aqui pra vocês a montagem do último fascículo aqui da nossa coleção R2Z2 da Planeta de Agostini. Pessoal, hoje nós estamos aqui com o fascículo de número 100 e não se enganem de ver poucos itens aqui de montagem, né? Veio alguns cabos aqui pra fazer conexões, aqui os tampões também aqui pra tampar os buracos ali dos parafusos e também veio a fonte que nós vamos utilizar aí futuramente pra carregar as baterias. Mas só pra vocês terem noção do tanto de coisa que ainda falta pra fazer nesse último fascículo, né? Nessa revista aqui ela não veio nem curiosidades a respeito do universo Star Wars igual todas as outras vêm, né? Já vem aqui tudo a respeito da finalização da montagem do R2, então nós vamos ver nesse vídeo, né? Aqui a parte de finalização da montagem dos cabos, a conexão da cabeça com o corpo, também vamos ver aqui o fechamento, né? Da parte externa aqui do R2Z2 e também nós vamos fazer também a instalação das pilhas, conforme a gente explicou lá no fascículo 92. E aqui até no final também tem aqui a respeito da funcionalidade do aplicativo, bem explicadinho, bem bacana aqui pra vocês. Então vale a pena ficar até o final, assistir esse vídeo pra acompanhar todos os detalhes e no final vocês verem finalmente o R2 funcionando, né? Andando aqui pela casa e apresentando aí as funcionalidades mais importantes que ele tem. Então é isso aí galera, já aproveita pra deixar aquele like nesse vídeo, pois assim o YouTube entende que vocês estão gostando do nosso conteúdo e assim ele distribui mais os nossos vídeos pra mais pessoas e vocês ajudam o nosso canal a crescer. É isso aí pessoal, chega de conversa e bora lá começar! Tchau! 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 e eu vou apresentar a você a gift. Estes dois drois. Estes são muito bem e vão servir você bem. E é isso aí pessoal, esse foi o nosso último vídeo aqui da nossa coleção R2E2 da Planeta de Agostini Espero que vocês tenham gostado aqui de ter acompanhado com a gente Todo esse processo de montagem aqui da nossa coleção E eu gostaria já de aproveitar para convidá-los para participar da nossa live Que vai acontecer nesse sábado depois de amanhã às 15 horas, às 3 horas da tarde Onde a gente vai estar apresentando para vocês várias novidades Várias coleções novas aqui para o canal que eu tenho certeza que vocês vão adorar Então não perca live nesse sábado aqui no YouTube às 3 horas da tarde para vocês Convide os amigos, convide a família, apresenta para eles o canal Ajuda aí para a gente crescer cada vez mais pessoal E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Um forte abraço e até o próximo vídeo Fui! 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 Tchau, tchau.